Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 8 de dezembro e com alegria estamos juntos aqui no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando a palavra de Deus, a sua leitura bíblica e deixando que Deus fale ao nosso coração. Hoje nós seguimos com a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e vamos ler juntos os versículos do 19 ao 21. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, quem me der estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós, que quereis estar sujeitos a uma lei. Não ouvis a lei? Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, ele diz essa expressão, né? Filhinhos meus, olha que carinhoso, né? Filhinho, filhinha. Ele chama os gálatas de filhinhos porque ele tem muito amor e muito carinho por eles. E ele está escrevendo essa carta porque ele não está lá. Se ele estivesse lá, ele não precisava escrever a carta, mas ele está longe e ele fica sabendo que os gálatas estão passando por alguma situação difícil em relação à fé. E por isso ele escreve essa carta. E ele fala, né? Sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então veja, o que é a mulher quando ela vai dar à luz? Ela fica naquela angústia, aquelas dores que incomodam, até que o bebê nasça. Principalmente quando é finalzinho isso acontece, né? E aí o que que acontece? Ele está dizendo isso, que ele quer que Cristo nasça no coração dos gálatas, que ele trabalha para que isso aconteça, que ele está ali evangelizando, que ele está ali sendo um testemunho, dando o exemplo, levando Jesus Cristo. Mas ele sente essas dores, por quê? Porque ele sabe que para Jesus nascer no coração dos gálatas, de cada um deles é difícil, é um processo, não é fácil. E às vezes é até um processo doloroso, como é um parto, né? Por isso que ele usa essa expressão. E aí ele sabe que muitas vezes é preciso passar por esse processo para que Jesus possa realmente nascer dentro de nós. Quantos de nós, quantos, eu e você, quantas vezes tivemos que passar até por momentos de dor, de sofrimento, para que Cristo realmente fosse o centro da nossa vida. Para que nós nos voltássemos mais para Deus. Não é assim? Eu vou dizer por mim e você conclua aí também de acordo com a sua vida. Mas as vezes em que eu mais me aproximei de Deus, foram as que eu mais estive em sofrimento. As vezes em que eu mais sofri, que eu mais passei por dificuldades, foram os momentos em que eu mais me uni ao Senhor em oração. Então, meu amado e minha amada, é preciso que haja esse processo de nascer Jesus dentro de nós, de Ele reinar dentro de nós, de Ele ser o centro da nossa alma, da nossa vida e do nosso coração. E para que isso aconteça em nós, é preciso, às vezes, passar pelas dores do parto. Para que Jesus possa nascer, né? Passar por dificuldades, por lutas, por sofrimentos. É no fogo que o ouro é provado. E muitas vezes é necessário que nós passemos pela dor, para que Deus possa nos provar na fé. Vamos, então, rezar juntos. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Nós queremos estar cada vez mais perto de vós. Queremos que Jesus seja o centro da nossa alma e que reine no nosso coração. E nós sabemos, Senhor, como disse São Paulo, que muitas vezes é preciso passar pelas dores, para que isso possa acontecer. Então, Pai, nos modere, faça de nós um vaso novo. E se for preciso nos quebrar, nos quebre, para que nós possamos ser feitos de acordo com a vossa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.